Duas reportagens extensas sobre o assunto. De um lado, Bernardo Armani, ouvindo todos os parentes. E hoje, a repórter Liliane Nascimento, a capitão Nascimento, que ouviu de perto o que a polícia tem a dizer sobre o fim desse caso. Daqui a pouco, uma briga de casal termina com um homem em estado grave. Deise Cardoso alega que agrediu o companheiro com uma garrafa para se defender. A confusão começou porque Daniel não queria deixar a namorada sair para trabalhar. Acompanhe comigo. Nas fotos, um casal apaixonado. As imagens escondem um relacionamento conturbado, marcado por crises de ciúmes e brigas. Tinha dia que eles estavam bem, tinha dia que eles já estavam brigando, discutindo. E não era coisa assim, bobeira, assim. Sempre discutindo a maior brutalidade, ele gritando, chamando ela de certas palavras. O último desentendimento foi o mais grave e terminou de forma trágica. Deise Cardoso, de 33 anos, foi agredida por Daniel Kazensky, de 32, e reagiu. A briga aconteceu aqui na casa onde Deise mora com os dois filhos. Daniel começou a frequentar a residência há aproximadamente seis meses, desde que os dois começaram um namoro. Ela estava indo trabalhar, se arrumando, quando ele teria tido um ataque de ciúmes. Disse que a mulher não poderia sair de casa. A discussão foi ficando cada vez mais acirrada. Ela contou que ele tentou impedi-la de sair, foi isso? Foi que ele falou que ela não ia trabalhar e deu dois tapas na cara dela aqui dentro, e um chute, e pegou a faca e falou que ia matar. Aí ela disse, ó mãe, a senhora me perdoa, eu estou arrependida. Eu fiz porque era questão, ou eu ou era ele. E ele dava aula de luta, ele é todo tatuado, é um homem forte. Ela disse que usou isso como defesa. Agora, a situação acabou que ficou, na hora, fora de controle, e os vizinhos, os parentes que moram aqui próximo tentaram intervir. O senhor mesmo chegou aqui na hora que eles estavam no meio dessa confusão toda? Cheguei na hora da confusão, eu simplesmente tirei ela de cima dele, e ele batendo na cara dela. E há muitos sinais de briga aqui, realmente. Olha os vidros da porta, como é que estão, olha. Todos os vidros aqui da porta estão quebrados, olha só. O guarda-roupa também... Tudo quebrado, a casa vem sendo quebrada. Constantemente, tem oito dias que eu não vou em casa, que eu estou tentando pedir, né, os dois se separaram. Tem a televisão quebrada ali, o armário... O guarda-roupa... Inclusive, eu tive que tirar a menina dela de dentro de casa, pedir uma senhora para olhar para mim. A filha dela, então, uma criança, você retirou daqui? Cinco anos, eu retirei a menina e o menino tem 15. E a menina tem cinco, está com a senhora lá no Asteca, em Santa Luzia, porque eu retirei a criança, porque eu fiquei com medo. O gargal da garrafa ficou no corredor que dá acesso à casa. Após sair da casa, já ferido, Daniel continuou, aqui do lado de fora, discutindo com a namorada e com parentes dela. Ele fazia ameaças de acordo com testemunhas. E só parou após começar a se sentir mal. O homem se sentou na calçada. Em seguida, deitou e permaneceu até a chegada do SAMU. Ele foi socorrido em estado grave e levado para o hospital Risoleta Neves, em Vendanova. Deise não fugiu do local, esperou a polícia e, na delegacia, foi autuada em flagrante por tentativa de homicídio. A gente fica triste, porque eu não desejo pior, nem para ele, nem para ela, mas está aí. Eu também, né? Porque agora eu tenho que cuidar dessas crianças, né? Que são menores. Eu não sei como vai ser a vida dela. Eu não sei como vai ser a vida dela. Eu não sei como vai ser a vida dela.